Eu agradeço igualmente as palavras amadas e altamente lojosas com que a professora Liseana Meira me apresenta. Eu fui convido de falar sobre o sistema funcional tributário e o princípio da dignidade da pessoa humana. É um tema amplíssimo e dificilmente conseguiria esgotar no curto espaço de uma palestra. A palestra a qual seriam debates. Eu gostaria de que depois todos participassem, me desassem perguntas, fizessem clínicos, observações. Porque como eu sempre sabia, eu tenho ideias que costumam faiscar desta. Antes, eu vou apresentar algumas ideias. Sobre um tema amplo e difícil. Sobremodo difícil. Para enfrentá-lo, eu vou adotar o método da redução da simplicidade. Esse método foi aqui detalhado por Descartes. Descartes, o aniversador francês. A palavra cartesiana vem justamente do método por ele desenvolvido. E Descartes ensinava a dividir as dificuldades de qualquer problema em tantas partes quanto sejam necessárias para melhoras resolvidas. E é isso que eu tentarei fazer ao longo desses setenta, oitenta minutos de exposição. Se o auditório não se tornar o que é errado, eu falo, portanto, portanto, portanto... Veja, todos nós sabemos que as normas jurídicas se apresentam hierarquizadas no meio jurídico. As normas anteriores, primárias, entre particulares, que são os contratos, até as normas funcionais, forma-se aquilo que se convençam a chamar de direita jurídica, na qual a juridicidade de cada norma é a unida da juridicidade daquela que a suspeita. Apenas para ilustrar a ideia, por que vale o decreto? Por que ele está de acordo com a lei do prevê? Por que vale a lei? Porque ela está em sintonia com a Constituição. E por que vale a Constituição? Aqui já nos enganamos num terreno asperto. Os positivistas, a pergunta responde, a Constituição vale porque ela está de acordo com a Constituição ideal, com a norma hipotética fundamental, que não é posta, mas pressuposta. Os naturalistas, a essa mesma pergunta, respondem, a Constituição vale porque ela está de acordo com a lei natural bem essa escrita no coração de todos os homens. Já os pragmáticos, talvez com uma ponta de razão, dizem a Constituição vale porque ela se impõe pela força, já que o direito é a positiva ação da força. Então vamos entrar nesse assunto, até porque nos desviaríamos do nosso tema central. O fato é que, conhecido a estrutura hierárquica do ordenamento jurídico, o operador do direito diria, por facilidade, qualquer conflito interno de normas. E se tratando de normas de diferente hierarquia, prevalecerá sempre a mais alta, justamente porque a outra, por contrário de tal, faltará fundamento de valer. Muito bem. Então, na Constituição de Noás, da Piranha de Julio, encontramos as normas constitucionais. A Constituição não só cria o Estado, os seus poderes, o modo de adquirir os exercitados, o eleito que garante os direitos fundamentais, seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas. A Constituição é a lei suprema, é a lei maior, é a lei magna, é a matriz de todas as manifestações normativas do Estado. As leis, os decretos, as forcarias, e, num certo sentido, as próprias sentenças, valem na medida em que desdobra o cubano dos constitucionais. Em matéria tributária, os colegas, né, são próximos do disciplino. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, foi extremamente pródiga, extremamente minuciosa. Eu não conheço nenhuma outra Constituição, não, nem que tenha descido a tantos detalhes em matéria tributária quanto a Constituição brasileira. Lembro-me que há uns dez anos, aproximadamente, ouviu a palestra do professor Saldanha Sanches. Quem é o professor Saldanha Sanches? Isso é o catedrado executário da Faculdade de Direito de Cunha. E, num dado momento de sua exposição, não me dê, mas, neste passagem, Sua Excelência declarou que a Constituição portuguesa não pré-estabelece, não pré-determina o ponto único das leis tributárias. De fato, a Constituição portuguesa limita-se a estabelecer que o sistema tributário será regulado por meio de lei. Portanto, o sistema tributário em Portugal derabita ao sabor do parlamento, o poder legislativo. Eu não quis atanhar o teste, mas poderia, por toda a minha habilidade, haver informado que, pelo contrário, a Constituição brasileira pré-estabelece, pré-determina o ponto único das leis tributárias. A lei maior tributária no Brasil não é o Código Tributário Nacional, não é nenhuma lei, nenhuma decreta, nenhuma portaria que cuide de questões fiscais. Não. A lei maior tributária é a própria Constituição. Não é à toa que a Leomar Madreira declarava o vejo, o mal hábito dos juristas brasileiros estudarem o direito tributário a partir do pódigo tributário nacional. Na verdade, o direito tributário deve ser estudado no Brasil a partir da Constituição. Eu digo no Brasil porque em outros países isso não é tão fundamental. a Constituição italiana, a Constituição portuguesa, agora fala na Constituição italiana. Ela tem em vigor dois artigos tributários. Um exigindo que os tributos sejam criados por meio direito. E outro estabelecendo que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Portanto, na Itália, desde que se atendam aos primados da legalidade tributária e no caso dos impostos da capacidade contributiva, tudo mais vai depender da vontade do parlamento, da vontade do legislativo. No Brasil, como já acendei, as pessoas políticas, a União, os Estados Unidos, os municípios e também o Distrito Federal, enquanto tributo, ou seja, enquanto criam e administraram tributos, se vê por assim dizer diante do seguinte direito. Ou praticamente reproduzem a Constituição e, ao fazê-lo, recriam um grau de concreção maior aquilo que na Constituição já se contém, ou na ânsia de serem originais, acabam resvalando para o campo da inconstitucionalidade. Enfim, as pessoas políticas no Brasil encontram perfeitamente iluminar no texto supremo o caminho que podem validamente ter por. E isso é bom. É bom por quê? Porque os tributos são impostos em um interno, ou seja, devendo de um ato de força. O contribuinte não é chamado a se manifestar acerca desse assunto. Ora, é justamente a Constituição, com seus princípios, com suas regras, que mantém a ação de tributar dentro do chamado Estado Democrático de Mínio. E mais a mais, o tributo investe contra dois valores que são muito caros. A todas as pessoas, eu falo inclusive por mim, o valor liberdade e o valor propriedade. O valor é a liberdade. Ninguém paga tributo, não perdoe o professor Everardo Baciel, com alegria, espontaneamente. Eu nunca vi alguém que é união de turismo em as curas, dizer, onde vai que é um alegre? Ah, eu vou pagar tributo. Por isso haverá mais justiça social, por isso haverá melhor divisão de riquezas. Não. As pessoas pagam tributo, quanto estradas, quanto não, e sobre protesto. As pessoas pagam tributo porque a ordem jurídica tantas contém. Então, sem dúvida, o tributo investe contra a liberdade das pessoas. E o tributo também deslante a propriedade. O tributo fica com uma parcela da riqueza privada das pessoas, seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas. Temos, em atenção, o imposto sobre a renda, que é o imposto mais próximo da maioria. O imposto sobre a renda, que é uma parcela da renda mínima, do contribuinte pessoa física, e do lucro, do contribuinte pessoa jurídica. O ICMS, que é o tributo que sustenta os Estados-membros da federação e do próprio Distrito Federal, ele firmou uma parcela do valor cobrado pela operação decantil e se realizou. O ICMS, que é uma parte, um preço cobrado pelo serviço prestado em caráter negocial, ou seja, mediante contra a prestação econômica. Muito bem, o tributo lanha, portanto, o direito de propriedade. Só o direito de propriedade está prestigiado pela Constituição. O direito de propriedade é um diâmetro fundamental, no artigo 5º e 22 da Constituição. Aliás, não é só no artigo 5º e 22 que a Constituição privilegia o direito de propriedade. Volta a fazê-lo no seu artigo 150, inciso 4, que estabelece que no tributo será utilizado o instrumento de confisco. Nenhum tributo pode ter conotações confiscadoras. Ainda a Constituição, agora no seu artigo 170, inciso 2, estatua que a ordem econômica levará em consideração o direito de propriedade. Então, acho que está mais do que demonstrado, o direito de propriedade, no Brasil, por força de vários dispositivos funcionais, foi alcandorado, foi prestigiado à estrela. Aonde eu quero chegar? Se o direito de propriedade no Brasil é tão protegido, e se o tributo, não serve o 5º, o lanhe, serve-se de tributo. Somente isso é avalio se também ele deixar países na Constituição. Mas, ao meu colega, né, depois dessas considerações, já não tão breves, eu venho me perguntar. Está tudo muito bom, mas, afinal, O que a Constituição brasileira fez de tão importante, de tão fundamental em matéria tributária? A ponto de merecer todas essas lojas, não é? E eu, procurando seguir o método cartesiano, não é? Eu, assim, responderia a essa pergunta. A Constituição, em matéria tributária, fez quatro coisas fundamentais. Basicamente, ela fez quatro coisas em matéria tributária. Discriminou competências tributárias, classificou os tributos em espécies e subespécies, traçou a regra matriz das várias espécies e subespécies tributárias, e limitou o exercício das competências tributárias por meio de uma série de princípios, princípios constitucionais tributários. Vamos escrever, vamos analisar, no espaço, em uma defesa, cada um desses pontos. Começando pelo primeiro. A Constituição discriminou competências tributárias. Ela vai amassá-los, porque eu me diz, eu me lembro aqui, para ofender a cultura jurídica dos colegas. Não apenas para realizar a nossa memória, não é? A mídia, principalmente. Competência tributária é a aptidão jurídica para criar, em abstrato, tributos. Se os tributos são criados em abstrato, sabemos, por meio de lei, lei que descreve a norma jurídica tributária e todos os seus elementos essenciais. Hipóteses de incidência, sujeito passivo, base de cálculo e alívio. Portanto, competência tributária e aptidão jurídica para criar, em abstrato, tributos, descrever no legislativo, a lei, suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas alívio. Como corolário, exercitar a competência tributária é dar nascimento no plano abstrato do patrimônio. Houve um imperador na China, da dinastia Ming, que um dia, né, quis ter ao alcance da mão, em seu gabinete de trabalho, o mapa da China. E determinou aos cartógrafos do reino que lhe apresentassem o mapa, né, desse imenso país. Três dias depois, os cartógrafos se apresentam na sala do trono, trazendo consigo um mapa pequeno, um mapa de 30 centímetros de lado. O rei fica indignado. Esse mapa é imprestável. Onde está a cidade proibida? Eu, que sou o Deus vivo, habito a cidade proibida, e onde está a cidade proibida nesse mapa? Onde estão os rios da China? Não vejo nenhum aqui nesse mapa. Onde está a muralha que nos protege contra as invasões dos bárbaros? E podem perceber, bárbaros são sempre os rios, nós, pelo contrário, somos civilizados. Enfim, esse mapa é imprestável. O imperador se exalta, os cartógrafos se assustam, pelo sim, pelo não, voltam aos seus gabinetes de trabalho. Passados 15 dias, e nos novamente na sala do trono, trazendo agora um mapa com 3 metros de lá. Um mapa grande, um mapa com 9 metros quadrados. Mas o rei, o imperador, também não fica satisfeito. Está certo que agora a muralha da China está apontada no mapa, mas onde estão os seus portões monumentais? Está certo que os principais rios da China estão traçados, mas onde são os seus afluentes, muitos deles caudalosos, navegáveis? Está certo que a cidade proibida agora está apontada, mas onde está o palácio imperial onde ora eu, Deus vivo, me encontro? Esse mapa também não serve. Bom, não quero me prolongar, mas o fato é que os cartógrafos reapresentam dezenas de vezes mapas e o imperador nunca fica satisfeito. Por quê? Porque, na verdade, ele não queria o mapa da China. Ele queria o mapa em escala real. Ora, se fosse possível produzir um mapa desse tipo, é claro que não é, que utilidade ele teria? Nenhuma, não é? Melhor seria percorrer o país, e com os próprios olhos, e vislumbrando os seus acidentes naturais, as suas belezas, os seus acidentes, as suas montanhas, e assim por diante. Bom, aonde eu quero chegar? Se quiséssemos ser rigorosamente exatos, diríamos que 2.320 são os tributos existentes. Se por hipótese, 2.320 são os tributos que existem no Brasil. Ninguém sabe exatamente quantos são. Sim, porque cada tributo tem pelo menos uma especificidade que o distingue de todos os demais. Então, uma classificação desse tipo, são 2.350 as espécies tributárias, negada não estaria, mas não teria nenhuma utilidade. Então, seguindo as lições dos meus mestres, Geraldo Ataliba, Paulo de Baus Carvalho, dentre outros, eu continuo insistindo que 3 são as espécies tributárias e que as outras figuras exacionais podem ser reconduzidas a uma dessas 3 espécies. Aliás, o professor Everardo Maciel há pouco, em amena conversa, lembrou o nome de alguns tributos exóticos que já houve no Brasil. Alguns nomes até todos nós conhecemos. O imposto sobre o quinto do ouro, que quase antecipa a independência do Brasil, 30 anos, era um imposto cobrado nas Minas Gerais sobre um quinto do ouro lá extraído. E houve um momento que essa tributação se tornou escorxante e gerou um grande descontentamento que os inconfidentes mineiros tentaram, sem bom êxito, capitalizar. O imposto sobre o charque, que era cobrado no Rio Grande do Sul e que levou a guerra a farroupilha. Por pouco, pouco, o Brasil não teria entre os seus estados nem o Rio Grande do Sul nem Santa Catarina. Mas um imposto interessante era um imposto também cobrado no Sul e que atendia pelo exótico nome, imposto sobre as bestas que vêm do Sul. Eram, obviamente, os burros, as mulas, mas dependendo da conotação que se dê a expressão, dá a impressão que eram os corpos contribuintes que vinham do Sul do Sul do país. Bom, mas prosseguindo, a Constituição também traçou a regra matriz, o arquétipo, a norma padrão de incidência das várias espécies e subespécies tributárias. Eu costumo dizer que, embrionariamente, atomicamente, todos os tributos estão estruturados na Carta Constitucional. O átomo, a essência de cada tributo está como que incrustada no texto constitucional. E, falares mais técnicos, se me permitem, a Constituição, direta ou indiretamente, sempre aponta a hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a base de cálculo possível e, num certo sentido, até mesmo a alíquota possível de cada imposto, de cada taxa, da contribuição de melhoria e das demais figuras exacionais recondutíveis a uma dessas três modalidades tributárias. Alguém dirá, mas não está escrito na Constituição qual é a alíquota do imposto sobre a renda. Não está. Mas, na Constituição está escrito que os impostos devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes, que os tributos não podem ter feições confiscatórias, que é preciso proteger a dignidade da pessoa humana e, com ela, o mínimo vital. Conjugando todas essas diretrizes, percebe-se que as alíquas do imposto sobre a renda não podem passar determinados limites sob pena do tributo se tornar confiscatório e, por via de consequência, inconstitucional. Tudo isso vincula as pessoas políticas tributantes. Quando o Distrito Federal cria o ICMS, por exemplo, ele não pode criar qualquer tributo tendo apenas a cautela de pespegar-lhe o rótulo ICMS. Não. Quando o Distrito Federal cria o ICMS, só pode criar o ICMS tal como estruturado no artigo 155.2 da Constituição e nos parágrafos segundo a quinto desse mesmo artigo 155. Em resumo, quando o Distrito Federal cria o ICMS, só pode criar o ICMS dos sonhos da Constituição. Então, estamos a notar que a classificação jurídica dos tributos levada a efeito no diploma magno não foi apenas nominal, foi também conceitual. em outros termos, a Constituição não se limitou a rotular os tributos, a nominar os tributos, a chamar um de imposto, outro de taxa, outro de contribuição e melhoria, a chamar um imposto de imposto para importação, outro de imposto para exportação, outro de imposto sobre a renda, a chamar uma taxa de taxa de serviço, a outra de taxa de polícia. Constituição fez isso, sem dúvida, mas ela foi além, ela também apontou o regime jurídico que cada espécie e subespécie tributária deverá necessariamente observar, o que nos protege enquanto contribuintes. Vejam os colegas, nós contribuintes temos o direito subjetivo, se quisermos, o direito constitucional subjetivo de só sermos tributados de acordo com esses arquétipos, de acordo com esses modelos constitucionais. Um tributo criado fora de sua regra matriz constitucional é um tributo inconstitucional, é um tributo que agride o direito de propriedade, é um tributo que assume feições confiscatórias e, como há pouco afirmei, nenhum tributo pode ser utilizado como instrumento de confisco. por fim, a Constituição limitou o exercício das competências tributárias por meio de uma série de princípios, princípios constitucionais tributários. Eu até ouso dizer que, para nós contribuintes, a Constituição é mais importante enquanto limita o exercício das competências tributárias do que enquanto permite que as pessoas políticas tributam. A história registra, desde tempos imemoriais, a existência de Estados que não tinham Constituição, pelo menos não Constituição formal, no sentido de lei magna, lei que condiciona o agir do próprio poder público. Estados sem Constituição, materialmente falando, nunca existiu, não existe nem nunca existiu. Ainda que a Constituição do Estado se resuma um único artigo, a palavra do rei é lei, a vontade do chefe prevalecerá sobre todas as outras vontades. Então, nesse sentido, nunca houve um Estado sem Constituição. Mas, quando se fala em Constituição, pensa-se naquele modelo que surgiu com o constitucionalismo, aquele movimento político, armado, filosófico, que pretendia, dentre outras coisas, o governo das leis e não dos homens. e que se traduziu em duas revoluções que mudaram a face do mundo, a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana. A partir dessas revoluções, a tributação passou a se desenvolver de acordo com certas regras, com certos princípios. Hoje, todos aceitam que o Estado, para sobreviver, precisa de recursos. É verdade. Por isso, ele tem que tributar, tem que necessariamente tributar. Isso por um lado. Por outro lado, os contribuintes têm o direito de não serem expropriados. A tributação, hoje isso é pacífico, tem que se desenvolver obedecidos alguns princípios. O princípio da legalidade, o princípio da igualdade, o princípio da anterioridade, o princípio da proporcionalidade e assim por diante. Todos esses princípios guiam a ação estatal de exigir tributos. A tributação somente será válida se observar esses e outros princípios igualmente consagrados na Carta Constitucional. Assim está estruturado o sistema constitucional tributário brasileiro. A meu ver, de modo bom e adequado. Mas a tributação vai mal. A tributação vai mal, mas data máxima vênia, não por culpa da Constituição, por culpa dos seus aplicadores, especialmente do poder legislativo, que não tem dado a estampa as leis que viriam dar efetividade aos direitos fundamentais dos contribuintes. A Constituição é boa em matéria tributária, mas em muitos pontos não está sendo cumprida, como daqui a pouco procurarei demonstrar. no entanto, volta e meia, alguém fala em reforma constitucional tributária. Aliás, a cada novo governo, a proposta que logo vem à tona é de reforma constitucional tributária. Eu sou contrário à reforma constitucional tributária. Talvez, navegando contra a corrente do uso, eu sou contrário à reforma constitucional tributária. Eu sou favorável a uma reforma legislativa tributária, a uma reforma da legislação tributária que viria não de encontro, mas ao encontro dos desígnios constitucionais. Claro que se forem necessárias algumas alterações tópicas no diploma magno, podem ser feitas, nada é imutável nesse mundo, nada é perfeito, mas podem ser feitas observadas as cláusulas pétreas, de pedra, que não são passíveis de emenda constitucional. O que alguns relutam em admitir é que o Congresso Nacional, sem nenhum demérito, pelo nosso poder legislativo, não está investido no poder constituinte originário, que lhe permitiria, esse sim, mudar a constituição de fio otavio, sem nenhuma peia, sem nenhum impeço. O Congresso Nacional está investido no impropriamente chamado poder constituinte e derivado. Eu digo impropriamente, a professora Lisiane sabe disso muito bem, porque, em rigor, o Congresso Nacional não tem poder constituinte, poder constituinte e derivado é uma contradicção em termos, como bem observou Gomes Canotilho. O poder constituinte é sempre originário. O Congresso Nacional tem poder constituído, ele pode reformar a Constituição, mas observadas várias regras, votação bicameral em dois turnos, fórum qualificadíssimo de Fisquim, especialmente observância às cláusulas pétreas, que são aquelas limitações materiais e formais ao poder de reforma da Constituição. Agora, eu acho que a verdadeira reforma tributária no Brasil, que é imperiosa, tem que vir das leis, das leis complementares, das leis ordinares. Mas vamos agora entrar na segunda parte da minha exposição. Eu fui convidado para falar sobre o sistema constitucional tributário e o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós, cidadãos, e também as pessoas jurídicas, temos o direito fundamental de sermos tributados de acordo com a Constituição e os grandes princípios que ela alberga. Vejam que frase pomposa, essa poderia ser colocada até num pedestal. Nós, cidadãos, temos o direito fundamental de sermos tributados de acordo com a Constituição e os grandes princípios que ela agasalha, que ela contém, que ela consagra. Um desses princípios é o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, como ressai da só leitura do artigo primeiro inciso três da Constituição. E tal diretriz vem reforçada no artigo terceiro inciso quatro do mesmo diploma Excelso, que estabelece que a República Federativa do Brasil tem por objetivo zelar pelo bem-estar de todos, sem distinção de raça, de sexo, de condição social, de credo político, de credo religioso. Isso se atinge não com meras proclamações, mas com medidas efetivas, efetivas para que? Para que todos partilhem dos progressos da humanidade. Os bens da terra são abundantes. O homem está tentando estragar os bens da terra e há abnegados que lutam para preservá-los. Mas, felizmente, eles ainda são abundantes. O problema é que esses bens são mal distribuídos. Alguns têm bens em excesso, outros sucubem a mingua. Alguém já comparou a terra a uma grande nave, e todos viajamos nessa nave. Alguns viajam a uma confortável primeira classe, outros viajam, eu já nem digo, em terceira classe, nos porões, nos porões da nave. Pois bem, o Estado, em cumprimento ou a Constituição, deve tomar medidas efetivas para que as pessoas tenham real acesso à saúde, ao trabalho, à segurança, à cultura, ao meio ambiente ecologicamente correto, e assim por diante. A tributação pode contribuir para que esses objetivos sejam alcançados? A tributação pode contribuir para que se exalte a dignidade da pessoa humana? Sem dúvida que sim. E aqui entramos no interessante campo da extrafiscalidade. Eu já sou mais veterano, acho que sou o mais velho de todos os presentes, né? Então, quando eu estudei direito tributário, quando eu comecei a estudar direito tributário, eu continuo estudando direito tributário, e foi ensinado o seguinte, o tributo só tem um objetivo, carrear dinheiro para os cofres públicos. O Estado precisa desempenhar uma série de atividades, atividades que lhe são apontadas, seja pela Constituição, seja pelas leis, mas para isso ele precisa de pessoas, de máquinas. Antigamente, os meios eram simplesmente requisitados, os súditos, quando não arrebatados das mãos os inimigos vencidos na guerra. Hoje, o Estado já não se vale desses expedientes, ele precisa adquirir, mediante pagamento de dinheiro, os bens e serviços desejados. Por isso, ele tem que obter dinheiro. E de que modo o Estado obter dinheiro? O meu velho professor de direito tributário já dava resposta à pergunta que ele mesmo formulava, tributando por meio da ação estatal de exigir tributos. Aí, algum encalto, que poderia ter sido eu, é que eu era muito tímido na época, perguntou, mas o tributo só serve para isso? Só serve para isso, o resto é bobagem. O tributo serve para carrear dinheiro para os cofres públicos. Até gostei da expressão para carrear dinheiro para os cofres públicos. Não entendi bem o que significava carrear, depois, com o tempo e nos dicionários, me ilustrei. O tributo serve para abastecer, para irrigar de dinheiro os cofres públicos. O tributo, vamos sofisticar um pouco a ideia, tem objetivos exclusivamente fiscais. Então, isso me foi ensinado. E, lamentavelmente, me foi mal ensinado. Essa é uma heresia jurídica. Como heresia jurídica, é aquele brocardo, em clares interpretar sucesso. Não é o primeiro brocardo que nós aprendemos nas faculdades de direito? A lei clara dispensa interpretação. todas as leis têm que ser interpretadas. A clareza às vezes se revela, mas depois o labor exegético. E de mais a mais sabemos que nenhuma lei é interpretada em estado de isolamento, mas sistematicamente. Então, às vezes, aquela lei até pode ser clara, mas o ordenamento como um todo a direciona por caminhos insuspeitados, caminhos esses que só serão desvendados por meio do labor exegético. Mas, enfim, para não perder o fio do raciocínio. Está errado dizer que o tributo serve apenas para amastecer de dinheiro os cofres públicos. Esse talvez seja ainda o seu objetivo principal. Mas há um outro objetivo que sempre mais se impõe, o objetivo de direcionar comportamentos, de induzir os contribuintes a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. E é aqui que entramos, repito, no campo da extrafiscalidade. O que é extrafiscalidade? É exatamente o emprego dos meios tributários para fins não fiscais, mas ordinatórios, para disciplinar comportamentos de virtuais contribuintes, para induzi-los a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. A fazer, bem entendido, o que é útil para o progresso da nação. a não fazer aquilo que, mesmo sem ser delituoso, não é tão interessante, não vem ao encontro dos objetivos nacionais, não realiza o bem comum. Vamos dar alguns exemplos. Todos esses projetos que incentivam as indústrias a se instalarem no Nordeste do país, no Norte do país, estão no campo da extrafiscalidade. Uma lei que, isente de imposto sobre a renda, empresa que se instala no Nordeste do país, o que é que ela está pretendendo? Fazer com que as empresas saiam do eixo Rio-São Paulo-Minas e se instalem numa região onde a mão de obra é abundante, mas, em contranota, os capitais são escassos. Não fossem esses projetos, tipo Sudene, Sudã, Sucã, alguns dos projetos até já desapareceram. Dificilmente uma indústria se sentiria estimulada para o interior do estado de Sergipe, de Alagoas, são belos estados, mas enfrentam problemas econômicos. Preferiam continuar onde está a mão de obra mais qualificada, onde está o mercado consumidor, onde estão os melhores portos, onde estão os melhores aeroportos. Uma indústria vai para essas regiões estimulada pelas isenções, pelos créditos presumidos, pelas moratórias, enfim, pelas vantagens, pelas vantagens fiscais. Nesse caso, nem haverá arrecadação, mas outros objetivos serão alcançados. Então, eis aí um exemplo claro, de emprego dos meios tributários para estimular comportamentos positivos. Mas a tributação também pode ser utilizada para estimular omissões, comportamentos negativos. Quando as alíquotas do imposto sobre a importação de produtos suntuários, voluptuários, são exacerbadas, não se pretende propriamente aumentar a arrecadação por meio de imposto da importação. Não, quando isso acontece, o que se pretende é desestimular a aquisição de produtos supérfluos estrangeiros. Com isso, prestigia-se a indústria nacional e evita-se a maciça evasão de divisas. quem compra um automóvel Mercedes-Benz. Em última análise, está enviando divisas para o exterior. Isso em pequena escala ainda é aceitável. Em larga escala, desequilibra a balança econômica do país. A extrafiscalidade, portanto, é o emprego da tributação para estimular comportamentos positivos ou negativos dos contribuintes, tendo em vista o interesse coletivo, tendo em vista o interesse comum. E a extrafiscalidade, ela atende a dois objetivos. Um objetivo psicológico e um objetivo prático. Objetivo psicológico. Já se percebeu que por meio de isenções, de remissões, de diferimentos, de créditos presumidos, o contribuinte tem a sensação de que ele é dono da própria vida. Quando, na verdade, ele está fazendo aquilo que a nação dele espera. Mas ele age mais feliz, mais tranquilo. Ele não está obedecendo ordens. Ele está buscando caminhos fiscalmente menos onerosos, dentro da legalidade, evidentemente, e tem aquela sensação de que ele fez escolhas, escolhas sábias. Esse é o objetivo psicológico alcançado. Mas é um objetivo de ordem prática. já se demonstrou que é mais viável fazer com que o próprio contribuinte realize uma tarefa que beneficia a coletividade do que o Estado arrecadar o tributo e depois, com o produto arrecadado, levar efeito a essa mesma atividade. Por quê? Porque quando o Estado age, há burocracia, há os inevitáveis desvios, que todos lutam para que desapareçam, mas que de quando em quando se verificam. Isso me faz lembrar uma outra história. Essa história é contada pelo professor Auxílio Jorge Costa, que tem muito mais verve do que eu. Então, sem ter a mesma verve do grande mestre, ainda em plena atividade, eu vou repetir essa história. Reinava em Portugal o rei Afonso IV. E o rei Afonso IV, um dia, diante da corte, ele se queixou de que, proporcionalmente, pouco ouro chegava às suas mãos do Brasil. Ele disse, engraçado, tanto ouro extraído das Minas Gerais, na colônia Brasil, proporcionalmente, muito pouco chega às minhas mãos reais. E olhou para o primeiro ministro, que era o Conde de Castelo Melhor. Primeiro ministro, sentindo-se de algum modo acusado, pediu à sua majestade um dia de prazo para preparar as explicações. Porque tanto ouro era extraído das Minas Gerais no Brasil e, proporcionalmente, tão pouco chegava a Portugal, mais especificamente, às mãos do rei. E no dia seguinte, na hora aprazada, a corte volta a se reunir, os ministros se sentam ao lado do rei e o primeiro ministro, com autorização do monarca, coloca um punhado de areia na mão do ministro que lhe estava mais próximo. E, sempre com autorização de sua majestade, solicita a esse ministro que passe a areia que estava na sua mão para a mão do ministro que o ladeava. E, assim, sucessivamente, a areia foi passando de mão em mão, de mão em mão, deu a volta a mesa e, finalmente, chegou às mãos do rei. Mas, quando chegou às mãos do rei, havia só alguns grânulos de areia. O rei começou a coçar a cabeça, devia ser uma pessoa de pouco entendimento, mas o primeiro ministro logo observou, não deixou passar o momento. e veja a nossa majestade que a areia adere bem menos às mãos dos homens do que o ouro. E aí, o rei entendeu, porque de todo aquele ouro produzido ou retirado aqui no Brasil, proporcionalmente, tampouco, chegava a Portugal. Então, é melhor deixar que o próprio contribuinte faça, ainda mais, faça feliz, imaginando que está levando vantagem e até está, mas com ele, leva vantagem também a coletividade. Isso tudo está no campo da extrafiscalidade. Agora, uma coisa certa, seja o tributo fiscal, seja o tributo extrafiscal, ele tem que obedecer a todos os princípios e normas que pautam, que informam a tributação. Muito bem, mas vamos voltar à ideia central, e agora terei que me socorrer um pouco um pouco da Constituição. A tributação pode ser posta, portanto, a serviço do princípio da dignidade da pessoa humana. De que modo? Desonerando de tributos as operações, as operações jurídicas que prestigiam o valor vida, o valor saúde, o valor trabalho, o valor meio ambiente ecologicamente correto, e assim por diante. Vamos dar alguns exemplos, o que não é tão fácil, os exemplos são múltiplos. Agora, aqui eu me vejo mais ou menos como o burro de Buridã. Contam que havia um burro que estava com a mesma dose de fome e de sede. E, num dado momento, uma mão caridosa dele aproximou água e felo. Mas o burro, porque burro, como tinha a mesma dose de fome e de sede, ele não sabia o que fazia primeiro, se primeiro comia ou se primeiro bebia. E, naquela dúvida, ele acabou morrendo de fome e de sede. E vejam que o burro tinha só uma opção a fazer, se comia ou se bebia. Eu tenho, talvez, 100 opções a fazer para ilustrar a minha tese de que a tributação pode ser utilizada para alavancar a dignidade da pessoa humana. Mas, mesmo assim, eu vou fazer algumas opções. A Constituição manda excluir determinados sujeitos ou sujeitos do campo material de incidência dos tributos de modo a preservar a dignidade da pessoa humana. A ideia até não é recente. Os antigos romanos diziam, primeiro viver, depois pagar tributos. É uma boa máxima, é um bom princípio. O que os romanos diziam, sem ter certeza disso, é que o tributo não deve lanhar o mínimo vital, o mínimo existencial. O que é o mínimo vital? É o mínimo indispensável para que a pessoa se vista, se alimente, cuide da saúde, cuide da educação e do bem-estar dos seus dependentes econômicos, tenha lazer. Então, nenhum tributo deve alcançar o mínimo vital. da pessoa física, no caso, mas também da pessoa jurídica. Qual é o mínimo vital da pessoa jurídica? É o mínimo indispensável para que ela pague os seus funcionários, para que tenha capital de giro, para que renove, estoque, para que atualize o seu maquinário. O fundamental é que esse mínimo, mínimo vital, mínimo existencial, venha preservado pela tributação. E é interessante que a Constituição de 1946, que a meu ver foi a mais técnica de quantas tivemos, que me desculpe a Constituição atual, a Constituição de 88, mas a minha preferida é a de 46, tinha uma regra nesse sentido, regra que não foi copiada, nem na Carta de 67, com a Emenda 1 de 69, nem mesmo na Carta atual, a Carta de 88. Essa regra estabelecia são isentos de tributos os artigos classificados como o mínimo indispensável à habitação, ao vestuário, à alimentação e tratamento médico das pessoas com restrita capacidade econômica. Essa regra está implícita no sistema, mas vinha explicitada na Constituição de 1946. está implícita no sistema porque, por exemplo, o artigo 7, no seu ciso 4, estabelece que são direitos dos trabalhadores em geral atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Isso significa que o tributo não pode impedir as pessoas, não só as que trabalham, mas todas as pessoas que habitam o território nacional, de alcançarem esses objetivos. objetivos. Na prática, raramente tal se dá. Eu tenho na minha experiência profissional dois breves relatos a fazer. Felizmente, não padeço que eu saiba de problemas cardíacos, mas há pessoas que a partir de uma certa idade têm alguns problemas cardíacos e têm que colocar o famoso Stent, MS, que depois foi encampado também pelo Distrito Federal e certamente pelo Estado de São Paulo. Estou falando da realidade paulista. Muito bem, quando a lei foi editada, não havia o catéter malão. Eu não sou versado em medicina, acredito que nenhum colega, ou é, ou eventualmente alguém que teve estudado medicina depois evoluiu e resolveu estudar direito. Se isso atingiu alguém, peço desculpas, é só uma brincadeira. Muito bem, mas acabei aprendendo, foram os próprios clientes que me ensinaram, que antigamente quando a pessoa tinha uma veia ou uma artéria obstruída na região do coração, passava-se uma espécie de roto-rúter, um desobstruidor, e aí não se fazia mais nada, quer dizer, tirava-se lá o problema que estava levando a pessoa ao infarto e dava-se tempo ao tempo. Só que essa pessoa já tinha uma predisposição e muitas vezes o problema retornava, a pessoa infartava e era obrigada a ser operada. Outras vezes infartava e morria. Aí, a ciência médica que não cessa de evoluir descobriu o catéter balão. Agora, face a desobstrução, mas deixa-se no local o catéter balão, que é uma espécie de guarda-chuvinha, que impede que a veia volte a se fechar. O que é que o Estado de São Paulo pelo menos faz? Quer cobrar a ICMS sobre a operação do catéter balão. Há o argumento de que a lei que isenta só alude ou estente. E há um dispositivo absurdo no qual é o tributário nacional pelo qual as leis isentivas devem ser interpretadas gramaticalmente, literalmente. É outra bobagem. A interpretação deve ser sistemática. A interpretação gramatical é simples leitura de leigos. É o ponto de partida, nunca o ponto de chegada do labor exegético. Muito bem. Ainda não se conseguiu um pronunciamento judicial no sentido da constituição, da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, o valor vida que está presente. A referência ao estente é uma referência histórica. Na realidade, o que se quer é desonerar da carga econômica do ICMS um aparelho fundamental para manter, para preservar a vida. E de mais a mais, um médico me explicou hoje é impossível adquirir o estente desacompanhado do catéter balão. Como diziam os vendedores ambulantes de Antânio, o catéter balão não pode ser vendido separadamente. Logo, tudo faz parte do mesmo sistema. O catéter balão é uma realidade acessória em relação ao estente. E aprendemos agora corretamente que o acessório segue a sorte do principal. O acessório segue o Tursum principal. se se levasse em conta não a literalidade da norma exentiva, mas o princípio da dignidade da pessoa humana. E o valor saúde, que está embutido no princípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que nem haveria controvérsias. Por enquanto, os contribuintes estão batendo as portas do poder judiciário na esperança que a Constituição prevaleça. E um outro exemplo também tirado da minha experiência profissional. eu não vou citar nomes por razões éticas, evidentemente, mas relato o episódio nos pontos que importo. Um desembargador das minhas relações está cometido de uma moléstia gravíssima. Ele já tem tempo para se aposentar. E, em função dessa moléstia gravíssima, ainda que não tivesse tempo, ele poderia se aposentar. mas não quer se aposentar, porque, como ele mesmo disse, eu tenho esperança de cura, mas, dificilmente serei curado. Veja que situação dolorosa. Mas eu prefiro continuar trabalhando, porque, com isso, eu sou útil à sociedade, saio de casa, não desgosto da minha família, senão, eu ia fazer o quê? Ia só pensar na minha doença, na minha morte, eu quero continuar trabalhando. Ainda não estou na compulsória, nem tão próximo da compulsória, eu quero trabalhar enquanto Deus me dá forças, ou enquanto a compulsória não chega. Muito bem, parece uma loucura isso que eu estou dizendo, porque é que eu estou contando essa história. Porque todos vocês sabem, que o regulamento do Imposto sobre a Renda isenta de tributo o aposentado que padece de moléstia grave. E é lá o rol de moléstias graves, a dele, é uma das primeiras a ser catalogada. Só que ele não quer se aposentar. O que ele fez? Requereu ao tribunal isenção do Imposto sobre a Renda. A resposta foi a seguinte, de acordo com o artigo 33, inciso 37, acabei até memorizando, do regulamento do Imposto sobre a Renda, só o aposentado padecente de moléstia grave é que tem direito à isenção. Então, se você não se aposentar, você perde a isenção. Eu entrei com o mandato de segurança, justamente argumentando que o fator determinante dessa isenção não é a aposentadoria, porque aposentado eu também sou, sou procurador de justiça aposentado no Estado de São Paulo, e nem por isso estou isento do pagamento do Imposto sobre a Renda, porque graças a Deus, que eu saiba, pelo menos, continuo gozando de boa saúde. O fator determinante desse benefício fiscal é a moléstia, presume-se que uma pessoa padecente de uma moléstia grave terá despesas maiores e serão atendidas justamente com aquilo que não for levado à tributação por meio do Imposto sobre a Renda. E até no caso, nem se pediu o levantamento da quantia, mas o depósito da quantia em juízo, porque aí de duas uma, se, lamentavelmente, o impetrante perder, a quantia será convertida em renda, permanecerá nos cofres públicos agora, num outro setor. Agora, se ganhar, ele levanta imediatamente, do contrário, ele tem que entrar com uma ação de repetição do indébito, vai ter que aguardar a supliciante ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Felizmente, em primeira instância, esse magistrado obteve ganho de causa, mas a questão prossegue-se, sabe-se lá como vai terminar. E, a meu ver, não deveria terminar de outra maneira que não é essa. Ah, mas o regulamento é claro. Sim, mas o regulamento dentro da pirâmide jurídica está muito abaixo da Constituição. Então, é melhor obedecer à Constituição do que obedecer ao regulamento cuja sigla expressivamente é RIR, né? Regulamento e pessoa da renda, R e R. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é um conflito de normas e eu acho que tem que ser resolvido de acordo com a norma de mais alta hierarquia. Me parece um absurdo obrigá-lo a se aposentar para, aí sim, usufruir do benefício, quando o benefício adivém da moléstia, né? Não há diferença entre um doente grave que ainda trabalha e um doente grave que já se aposentou. Até porque, muitas vezes, a doença grave surge durante a aposentadoria. essa é a regra geral, a pessoa vai envelhecendo e vai tendo problemas de saúde. Bom, o valor trabalho, não é? Como é que o valor trabalho, que também está dentro do campo da dignidade da pessoa humana, pode ser auxiliado pela tributação? Eu acho até de uma maneira simples, não se onerando a folha de salários. O Brasil é um país interessantíssimo, e agora uso a palavra interessantíssimo numa acepção pejorativa, que eu saiba o único país do mundo que onera a folha de salários. As empresas são, por assim dizer, estimuladas a diminuir a oferta de emprego, a partirem para a mecanização. Deveria ser o contrário, quanto mais houvesse oferta de emprego, oferta de trabalho, trabalho do qual todos carecemos, mas a empresa deveria ser desonerada de tributação. As contribuições incidem fundamentalmente sobre a folha de salário, sobre o trabalho. Então, é melhor comprar um robô, comprar um guindastre, do que ter trabalho, trabalho humano. E esse vai ser um dos grandes problemas do século XXI, quem viver, verá. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que até 2015 haverá 50 milhões de desempregados no mundo. É um número alarmante. E nós, no Brasil, pelo menos, temos que lutar para que essa catastrófica profecia não se concretize. Agora, volta ao que eu dizia há pouco. A Constituição não é ruim. O parágrafo 9 do artigo 195 estabelece que as contribuições poderão ser mitigadas à medida em que a empresa multiplicar as ofertas de emprego. Mas, sabem para que está sendo usado o parágrafo 9 do artigo 195? Para criar contribuições que servirão para alavancar outros objetivos. Quem milita na área sabe que a contribuição para o FAT e o SAT foi exacerbada. Para quê? Para garantir aposentadorias especiais. Quer dizer, a empresa está sendo punida por ter empregos na contramão do que estabelece o parágrafo 9 do artigo 195 da Constituição. Parágrafo 11 que é invocado na lei, considerando-se o que dispõe o parágrafo 9 do artigo 195 da Constituição. Só que o parágrafo 9 do artigo 195 diz exatamente o contrário. Que as tributações serão mitigadas, diminuídas, à medida em que a empresa aumenta a oferta de emprego. Eu estava num congresso em Portugal há um ano, mais ou menos, quando tive a oportunidade de conhecer um empresário japonês. Justamente em Portugal conheço um empresário japonês. E esse empresário se gloriava em nome do seu país dizendo que havia uma indústria em Tóquio a 3 mil empregados. E agora tem dois só, porque todo o trabalho é feito com as máquinas, com os robôs. Esses dois empregados são justamente os que operam aquele sistema cibernético. Eu fiquei triste, não quis ser indelicado com o japonês. Eu era um estrangeiro, estava lá participando de um congresso jurídico e ele também estava ali como visitante. Mas eu fiquei triste, pensei nos 1.800 funcionários que foram dispensados para que os robôs pudessem operar. Então, esse é um assunto que precisaria ser pensado com carinho. Valor meio ambiente. Há muitos eu trocava ideias, um grande proveito para mim, com o professor Everardo Maciel. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente correto. Aliás, isso está dito de forma meio específica no artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a saber a qualidade de vida, impondo seu poder público e a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. com a adoção dessas medidas, se assegura e se dá efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mas de que modo a tributação pode contribuir para isso? Em diversas formas. Eu até tomei a liberdade de anotar alguns caminhos que podem ser seguidos nesse sentido. Seria ótimo se fossem isentadas de imposto sobre a renda as despesas com reforestamento, com aquisição de filtros, com o tratamento do lixo industrial, com turismo, com ecoturismo, com pesquisas tecnológicas, com incentivos à cultura, com o tratamento médico-odontológico de trabalhadores e familiares. Algumas tentativas nesse sentido foram feitas, mas o sistema deveria, a meu ver, ser aperfeiçoado. Existem em São Paulo empresas que mantêm um parque. Essas empresas poderiam abater da base de cálculo do imposto sobre a renda todas as despesas inerentes à manutenção do parque. Um exemplo que o professor Everardo me deu, eu não sabia, abatimento da base de cálculo do imposto sobre a renda para as empresas que mantêm preservada a mata original. no caso do ITR também, então vou aproveitar, desculpe, não é de imposto sobre a renda, imposto territorial rural, imposto territorial rural, não vou ensinar o padre nosso a tantos vigários, mas ele incide sobre a propriedade de imóvel localizado na zona rural. O fazendeiro, como explorador de atividade econômica, ele quer o lucro, ele quer aproveitar a terra, ele vive do amanhã da terra. A tendência é ele explorar a terra até os limites, pois ele se preserva a mata original, ele, no Brasil, isso já acontece, tem diminuída a base de cálculo do imposto territorial rural. O problema é que como as alíquotas do ITR são pequenas e os valores também são tomados pela rama, talvez o estímulo não seja tão grande como seria se o abatimento fosse feito na base de cálculo do imposto sobre a renda. Mas já é uma tentativa, uma tentativa louvável de se colocar a tributação a serviço do princípio da dignidade da pessoa humana. Em relação ao ICMS, operações com materiais recicláveis deveriam ser menos oneradas do que operações com materiais que vão consporcar o meio ambiente, às vezes por 100, 200 anos, 300 anos, esses sacos de papel, de plástico, dizem que duram 3, 4 mil anos para se degradarem, ou talvez mais, quer dizer, quando houver homens sobre a face da terra, haverá os vestígios da passagem do homem sobre a face da terra, por quê? Porque haverá lá os tais sacos plásticos. Sabe-se lá o que os habitantes da terra daqui a um milhão de anos dirão, havia uns tipos estranhos aqui que usavam um material igualmente estranho, foi a única coisa que sobrou desses tipos estranhos. Está escrito assim, Casas Bahia, o que será? Casas Bahia, daqui a um milhão de anos, dificilmente se saberá. Também, a comercialização desses veículos flex, já está sendo desonerada, de IPI, de ICMS, não estou aqui para louvar o professor, mas foi uma ideia também do professor que vingou quando era o secretário da Receita. Uma ideia que preserva o meio ambiente, vem ao encontro por via reflexa do princípio da dignidade da pessoa humana. Exonerações de ICMS e de IPI sobre dínamos, o que evita a compra dessas pilhas descartáveis, que quando descartadas justamente conspurcam o meio ambiente. o retorno à velha garrafa de leite, hoje o saquinho de plástico conspurco no meio ambiente. A garrafa de leite era reciclada, eu mais velho me lembro, o leite era colocado na porta, talvez em algumas cidades brasileiras isso ainda aconteça. Agora não, agora o leite brota magicamente no saquinho, as crianças nem sabem de onde vem o leite, o leite vem do saquinho, nunca viram uma vaca, uma pena, mas nós estamos nos urbanizando sempre mais. Copos de vidro, talheres de metal também deveriam ser desonerados de IPI e de CMS, justamente para que não se multipliquem os descartáveis que tanto prejuízo causam ao meio ambiente. O comerciante podendo optar de fabricar algo com material ecologicamente correto, e fabricar algo com material que vai aviltar o meio ambiente, se tiver vantagens tributárias, certamente enveredará pelo primeiro caminho, o melhor caminho, o melhor caminho porque atende aos reclamos instantes da comunidade. Produtos agrícolas cultivados sem agrotóxicos deveriam ser totalmente isentos de ICMS, não são, mas deveriam, por quê? Porque esses alimentos bem cultivados não vão provocar danos ao indivíduo e eu diria até o cadáver, um coveiro entrevistado disse, é verdade isso, já não se fazem mais cadáveres como antigamente, por quê? Porque às vezes por falta de espaço, depois de cinco anos eles vão exumar o enterrado para ceder espaço a outro inquilino e ficam pasmos os coveiros, o cadáver está intacto, diz que foi milagre, é um santo, não, era um grande pecador, morreu na boêmia, acontece que ele durante tantos anos comeu alimentos que tinham conservantes aditivos, que ele também se tornou um presunto, não é? Ele está ali conservado por toda a eternidade, não é? Daí o indignado coveiro dizia, já não se fazem cadáveres como antigamente. então, as frutas, os legumes, os animais, tratados com substâncias tóxicas prejudicam os vivos e, surpreendentemente, também, também os mortos, não é? Bom, eu vou dar só mais um exemplo nessa linha porque é interessante, eu lembrei há pouco e agora torno a mencioná-lo. Na encantadora cidade de São Luís do Maranhão, o centro da cidade está pontilhado de imóveis que datam da época da colonização francesa, aliás, é a única cidade brasileira que tem resquícios da passagem dos franceses pelo país. Os franceses tentaram se estabelecer no Brasil, foram repelidos, como repelidos foram também os holandeses. Mas, enfim, essa não é uma conferência sobre história. Mas o fato é que muitas casas de São Luís têm aqueles azulejos magníficos. A legislação da capital do estado do Maranhão isenta de PT1 os proprietários de imóveis que conservam as fachadas. É uma maneira inteligente de se preservar o patrimônio cultural, o patrimônio histórico. Muito melhor do que a prefeitura de São Luís fazer uma licitação, chamar arqueólogos, chamar artesãos especializados, para eles sim levarem a efeito a preservação das fachadas. Isso fica a cargo do próprio contribuinte, que para não pagar a IPT1, zela, na zela, pelo patrimônio, pelo patrimônio histórico. E, portanto, também caminha no sentido da dignidade da pessoa humana. Eu já estou quase finalizando. Eu me permitiria só fazer umas duas ou três observações, não mais do que isso. Há uma ideia que está ganhando adeptos e que, a meu ver, briga com o princípio da dignidade da pessoa humana. A ideia da relativização da coisa julgada. Eu aprendi, vocês todos aprenderam, que, quando uma decisão transita e julgada material e formalmente, ela se torna imutável. Mas, hoje, se diz, se a decisão, especialmente em matéria tributária, for injusta ou for inconstitucional, a qualquer tempo ela pode ser alterada. Eu não consigo aceitar essa heresia jurídica. Ainda que a decisão seja injusta, ainda que se prove, afinal, que ela era inconstitucional, se prove, afinal, de que modo? Pela voz autorizada do Supremo, ao qual incumbe a guarda da Constituição. Ainda que se comprove que um desses dois fenômenos ocorreu, o valor, segurança jurídica, que também reforça a dignidade da pessoa humana, há, sem dúvida, de falar mais alto. Então, não consigo aceitar a relativização da coisa julgada, a coisa julgada material e formal, justamente porque ela agride o princípio da segurança jurídica que desemboca, por assim dizer, no princípio da dignidade da pessoa humana. E quando a coisa julgada ela vinda em torno do tributo, a leivosia ainda é maior com tal relativização, porque entra em jogo também o patrimônio, a confiança do contribuinte. É algo que, no mínimo, merece ser repensado. Também, eu não consigo aceitar que a verdade num procedimento fiscal ou mesmo penal, vamos sair um pouco das hostes do direito tributário, possa ser obtida a qualquer custo, ainda que com afronta aos direitos fundamentais. Não é possível, penso eu, obter a verdade, a conta da dignidade da pessoa humana. Volto a Portugal nessa mesma viagem. Eu perguntei por um professor de penal de Coimbra, como estão tratando em Portugal a seguinte questão. Às vezes, o judiciário autoriza uma escuta. Então, não se trata de escuta clandestina que depois vai ser convalidada. Não. Os órgãos policiais pleiteiam a autoridade judicial competente e autorização para escutar, para acompanhar os passos de um determinado suspeito. E justificam esse pedido com indícios mais do que eloquentes. Muito bem. Só que, no curso dessa escuta, escuta autorizada, faço questão de remarcar, percebe-se que aquele indivíduo, na verdade, não praticou o delito A, praticou o delito B. A escuta era autorizada. A minha pergunta foi essa. Nesse caso, a prova acolhida vale? Resposta do professor de Coimbra. Não. Ainda que a escuta fosse autorizada. A escuta foi para apurar a prática da infração A. Apurou-se a prática da infração B. Infração desconectada da primeira. Claro, se a escuta é para apurar o roubo e aí se percebe que houve recepçação, são crimes conexos. Mas, era para apurar o roubo, se descobre, vamos falar até um crime gravíssimo, tráfico de entorpecentes, a polícia que recomece as suas investigações. Preservada, inclusive, a teoria da árvore envenenada, porque essa prova teria sido ilícitamente coligida e as provas que derivam da prova ilícita também têm que ser desconsideradas. Essa teoria surgiu na Corte Suprema norte-americana e foi sufragada por um voto pelo Supremo Tribunal Federal. Foi até o voto decisivo do então ministro Maurício Corrê. Essas minhas palavras podem chocar um leigo em direito, mas não nós, que estamos familiarizados com as questões técnicas, as questões jurídicas. Está correndo um vídeo na internet, eu até não vi ainda, mas certamente muitos de vocês viram, de uma escrivã de polícia que foi revistada à força e chegaram até a despila, a procura do fruto da propina, do dinheiro da propina. Veja, não estou defendendo a corrupção, nem sei se essa ex-funcionária, porque ela acabou sendo expulsa da polícia, cometeu ou não o delito que lhe foi imputado. Se cometeu, ela foi bem expulsa da polícia e ainda terá que responder penalmente pelas consequências dos seus atos. Agora, a maneira como essa prova foi coligida, as custas da dignidade dessa pessoa, porque a dignidade não se perde em hipótese nenhuma, mesmo o pior dos criminosos, mantém a sua dignidade, a sua condição de ser humano. Eu entendo que essa prova é ilícita e a polícia que recomece as suas investigações, enveredando por outros caminhos. Essa prova, a meu ver, não pode ser considerada. A verdade pode ser obtida a qualquer preço, muito menos a conta da dignidade da pessoa humana. Bom, eu não sei se dispõe ainda de alguns minutos ou se já abusei da paciência dos colegas. de um Deixa eu só falar, então, uma última coisa, porque é algo que me é muito próximo. Eu sou um dos coautores do anteprojeto, hoje projeto, de código de defesa do contribuinte. Esse código ou esse projeto foi muito criticado, continua sendo, então, até por prudência, digo que não sou o único coautor. Participaram desse trabalho os ilustres professores Paulo de Barros Carvalho, Eduardo Domingos Botalo, Ricardo Lobo Torres e José Sotomar Borges. Eu fui um dos cinco integrantes dessa comissão. Trata-se do projeto de lei complementar 676 de 1999. Ainda está no Senado, é um projeto que dorme o sono dos justos, ou, como dizem os enólogos, está no permanente sono de espera. Ele tem sido criticado, mas, a meu ver, injustamente, porque, na verdade, ele apenas procura explicitar os direitos fundamentais do contribuinte que estão implícitos na Constituição. Ele não visa proteger o mau contribuinte, mas apenas estabelecer um equilíbrio, uma igualdade entre o físico e o contribuinte, especialmente o contribuinte pessoa física, o contribuinte que não é assistido por bons advogados, e que, às vezes, tem dificuldades para obter uma simples certidão negativa. Então, a ideia do código é essa, proteger o contribuinte contra eventuais excessos fazendais. Ah, mas tem caráter protetivo? Tem, e esse caráter protetivo não é estranho ao nosso direito. A consolidação das leis do trabalho é um código que protege o trabalhador. O código de defesa do consumidor veio para ficar também, tem caráter protetivo. São dois diplomas que já mostraram o a que vieram, já revelaram toda a sua utilidade. Então, eu estou convencido, sem embargo, de opiniões de sentido contrário, que caso o código de defesa do contribuinte venha a ser aprovado, ele será um importante instrumento de preservação da cidadania. Ah, mas o projeto tem falhas, tem defeitos. Ou até do de barato que tem. É uma obra humana, não é? E como obra humana tem as suas deficiências. Mas essas deficiências podem e devem ser corrigidas no cadinho dos debates parlamentares. É para isso que existe o Congresso Nacional, para aperfeiçoar os projetos de lei. O que não se pode dizer, sempre com devido acatamento, é que o Brasil não precisa de um código de defesa do contribuinte. Por que o Brasil não precisa? Os Estados Unidos já tiveram dois códigos de defesa do contribuinte. A Espanha tem o seu código de defesa do contribuinte. Aliás, nós da comissão usamos muitos dispositivos do então recém-aprovado código de defesa do contribuinte da Espanha. A Itália também tem o seu código de defesa do contribuinte. A Bélgica, o Japão, a Holanda. E veja que são países onde a tributação é levada a sério. Onde os infratores do campo tributário são processados e muitos amargam o cárcere. Dizer que o Brasil não precisa de um código de defesa do contribuinte me faz lembrar a história de Lavoisier e a Revolução Francesa. Lavoisier era um grande químico, todos sabemos disso. ele acabou caindo nas garras do terror e foi condenado à morte pela guilhotina. Aliás, sabem por quê? Porque descobriram os novos diretores do poder que durante um certo período da sua vida Lavoisier tinha sido cobrador de impostos. Isso foi suficiente para que ele fosse guilhotinado. Por quê? Porque ele cobrava impostos em nome do ancião regime e, portanto, era contra-revolucionário. Uma grande bobagem. Mas, isso tudo é história verdadeira, está relatado até no livro famoso Os Deuses Têm Sede de Anatole Franci, um clássico. Quando a sentença foi prolatada, ele não fez o que quase todos faziam. Ele não pediu clemência. Até porque pedir clemência nessas circunstâncias era inútil. Ele pediu prazo. Ele disse à corte que o havia sumariamente condenado à morte que ele estava ultimando alguns experimentos científicos e que ele precisava de algumas semanas pra concluir os seus trabalhos depois do que ele caminharia tranquilo pro Cadafalso. E a resposta do presidente da corte ficou tristemente célebre. A República Francesa não precisa de sábios. Talvez a República Francesa não precisasse. Eu estou convencido, data máxima vênia, que o Brasil realmente precisa de um código de defesa do contribuinte. Com o código de defesa do contribuinte haverá, penso eu, finalmente a harmonia que sempre deveria ter existido entre os direitos do fisco e os direitos do contribuinte. E eu até, se me pedissem um conselho a dar ao Congresso Nacional enquanto votasse o código de defesa o contribuinte, eu diria, siga a máxima daquele velho rei indiano, Mahabharata. Mahabharata reinou há mais de três anos, no século XII antes de Cristo. E ele escreveu o seguinte, o rei deve cobrar tributos dos seus súditos como o apicultor retira o mel dos favos, sem molestar as abelhas. Não é à toa que Mahabharata passou para a história como o sábio. Ele já sabia que o tributo é meio, não é fim. O tributo não existe para enriquecer o Estado. O tributo existe para alavancar o bem comum em termos atuais para realizar o princípio da dignidade da pessoa humana. Agradeço a todos a gentileza e a bondade me terem ouvido. Muito obrigado. Bom, eu não sei qual é a sistemática, se quiserem me honrar com alguma pergunta, a professora Lisiane agora vai dar as diretrizes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.